Olá Daniela, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício L8. Ao abrir o seu arquivo, a primeira coisa que eu recebo é a informação que ele contém links dinâmicos. Clicando aqui em sim, estou mantendo esses links. Recebo também a mensagem que ele contém, está ligada a um pool de recursos. Eu não vou abrir esse pool, porque não é necessário. A primeira coisa que eu vou pedir que você faça é que anote o número 13 como o primeiro da sua sequência numérica. Bom, nesse exercício L8, nós estamos entrando na etapa de controle do seu projeto. Estamos deixando para trás o planejamento e agora verificando se tudo aquilo que nós estimamos e planejamos está realmente acontecendo conforme o esperado. Caso não, decisões devem ser tomadas. Nós temos nesse exercício cinco modos para verificar. Sendo dois modelos de medição, que geram cada um uma folha de medição e um plano de trabalho. Todos esses modos, eles apresentam em comum um filtro. Esse filtro eu vou ver aqui em Projects. A gente vem aqui em Mais Filtros e eu acho o 00x. Esse aqui, que eu edito. Então, o que nós estamos querendo ver com esse filtro? Estamos querendo ver atividades cujo percentual concluído seja menor que 100%, quer dizer que elas não terminaram ainda, e que o início seja menor ou igual a essa data limite de medição, que é uma data que eu vou escolher sempre que esse filtro for aplicado. Então, eu não estou querendo ver coisas que vão começar depois dessa data, nem estou querendo ver coisas que já começaram, mas que já tenham sido concluídas. Assim, eu quero ver somente aquilo que eu estou controlando. Coisas que começaram num período pré-determinado e que ainda não terminaram. Certo? O fio está aparecendo no menu, ok? E vou aplicar. Assim, ele me pergunta qual é a data limite de medição e eu não tenho como escolher alguma coisa aqui porque eu não sei quando o seu projeto se inicia. Aqui em Projects Information eu vejo que ele começa dia 29 de 6. Então, vou vir aqui em More Views, vou pegar o modelo de medição 1, editar, passar para 005, e escolher o filtro, cadê? Aqui. Esse aqui, 00x. Ok? E Apply. Era 29 de 6. Vou escolher aqui. Um mês depois. Nós temos várias atividades nesse período de tempo. Certo? Dando uma olhada aqui na tabela que compreende esse modelo de medição, nós podemos ver que a maioria desses elementos possui um real do lado, né? Então, estamos falando aqui de início real, término real, actual, no caso, né? Actual start, actual finish. Nós teremos o relacionado para trabalho, para custo. Então, nós não estamos falando de coisas planejadas anteriormente. Estamos vendo o que realmente aconteceu. Então, a equipe que realiza essas atividades, ela vai informar quando a atividade realmente começou, quanto que ainda falta, quanto que realmente gastou, actual cost, aqui, quanto que ela realmente trabalhou. Talvez ela tenha terminado na duração prevista, mas tenha gasto mais dinheiro, ou mais esforço, actual work. Enfim, existe uma série de colunas a serem exploradas, para que o controle seja bem realizado. Não existe muito a ser comentado sobre essas colunas. Podemos dizer, no entanto, ressaltar que a diferença do percentual completo, para o percentual físico completo, né? Sendo o percentual físico completo, independente de outros parâmetros. Você pode inserir aqui valores que não estão relacionados ao início, término, duração, diferente do percentual completo, que ele é calculado. Você deve escolher um dos dois, para ser o que determina no cálculo do valor agregado, no Tools, Options, Calculation. E ainda vale a pena lembrar, que a partir do controle, você não deve mais usar, as colunas Cost, Work e Duration. Porque elas podem levar você, a crer que aquilo que você planejou, aqueles valores que você imagina ter planejado, estão diferentes agora. A Duration, por exemplo, ele é a soma do, Actual Duration com Remain Duration. Se o seu Actual Duration, for maior do que o seu Duration anterior, o Duration anterior, passa a ser o seu Actual Duration. Então, você perde aquele dado, do que foi planejado. Para você comparar, ou para você ver, aquilo que tenha sido planejado anteriormente, você deve usar as Baselines. Certo? Bom, falando, falei em Tools, Options, Então, aqui, Tools, Options, Calculation, você vai em Earned Value, e você vê, o método vai ser percentual completo, ou percentual físico completo. E, esse botão aqui, essa marcação, também é importante. Ela como está, marcada dessa forma, significa que você tem recursos relacionados, ao status da tarefa. Se eu andar metade do tempo, e com isso aqui marcado, eu estarei gastando metade dos recursos, metade do esforço, no caso, Work, e metade dos custos, dinheiro envolvido. Nem sempre isso é verdade. Numa parte do tempo, isso não é verdade. Mas, você deixou marcado, então, você está usando o primeiro modelo de medição, que é aquele que leva essa suposição em consideração. Se isso estivesse desmarcado, você estaria usando o modelo de medição 2, que também tem, na sua criação, esse filtro. Cadê o filtro? O filtro 00x. O que eu vou escolher aqui? Pronto. A sua diferença, é que aqui desse lado, deveria ter Actual Work, e você preenche o trabalho dia a dia, que foi realmente realizado. E nesse momento, uma separação, a intenção é essa, uma separação do Actual Work, para a parte de duração do projeto. Vamos voltar aqui, por exemplo, no modelo de medição 1, escolher uma data qualquer, não, escolher aqui, pronto. Nós temos, um e-mail em duration, de um dia. Se eu colocar, por exemplo, o percentual completo, 50%, não, deixa eu escolher um lá em cima, então. Aqui. Vou colocar 50%. Cancel. Deixa eu escolher o início, eu não sei o início. Espera aí, antes disso, tem uma linha fantasma aqui, né? Deixa eu deletar. bom, o que eu quero dizer aqui, é que, fazendo 50%, deixa eu continuar, não tem problema, 50% realizado, ele diz que começou, eu não tinha que realmente começar, de 2, eu tenho 1, e realmente fiz 1. Mais, 50% concluído, 50% do trabalho realizado. ele já diz, aqui, o trabalho, em função, da percentual, concluído. Caso aquela marcação, estivesse desmarcada, eu, colocando aqui, 50%, isso aqui, continuaria 0, e eu deveria vir aqui, e mudar, ok? Porque nem sempre, essas coisas são iguais. Bom, esses dois modelos de medição, eles geram duas folhas de medição, que também devem ter, aquele filtro aplicado. Para que servem essas folhas de medição? Ao apertar em Print Screen, eu devo ter aqui, uma forma de imprimir, em papel, papel mesmo, uma tabela, para que a equipe de campo, possa preencher, e depois eu possa jogar, esses dados no Project. Nem sempre as pessoas, que realmente estão, realizando todas essas atividades, elas tem acesso ao arquivo, de controle do Project, na verdade é pouco provável. Então nós precisamos, de alguma forma, buscar essas informações. Repare aqui, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer isso aqui de novo, aumentar o zoom, repare que existem já, coisas inseridas aqui, que irão dificultar, o preenchimento manual, com caneta, nesses elementos. Então, Close, o que eu vou fazer? Selecionar tudo isso aqui, e pintar de branco. Formate, font, pinto de branco, no caso, o que está em azul, é porque teve alguma alteração, então é só eu inserir uma linha, e agora, deletar essa linha. Não? Assim, deletar. Agora eu posso dar, print screen, e tenho todas essas, é, tirando essas duas partes, mas depois a gente pode tirar, essa parte azul. Ok? Agora as pessoas, podem preencher aqui, todos esses dados, sem problema. Em page setup, você encontra algumas, melhorias, que podem ser realizadas, por exemplo, escolher, landscape, escolher, em primeiras, as primeiras, três colunas, em todas as páginas, para não precisar ficar, voltando páginas, e ver, a qual, atividade pertence, esses campos. Pode imprimir as notas, ou não, fazer o cabeçalho, rodapé, enfim, essas coisas. Ok? Essa configuração, deve ser feita também, para o modelo de medição 2. A única diferença, é que do lado de cá, não é possível pintar de branco, essas coisas, então, você pode, inclusive, sumir com ela, tá? Ao dar print screen, mesma coisa. Lembrando que o print screen, ele fica salvo no modo, uma característica do modo, se fez em um, deve repetir tudo aquilo, para o outro, e fica salvo. Ao voltar no modelo de medição 1, e apertar em print screen, todas aquelas configurações, estarão salvas. Bom, por fim, nós temos, o modo, plano de trabalho, vamos ver ele aqui, plano de trabalho, é um modo do tipo, network diagram, network diagram, isso, e ele, apresenta, ao aplicarmos esse filtro, somente aqueles elementos, compreendidos, dentro do período de tempo, que eu escolhi, para ver, as atividades que já começaram, e que, começaram nesse período de tempo, e que não estão concluídas ainda. Assim, a gente pode ver o relacionamento, lógico, dentro das atividades, que eu estou controlando, inclusive, as, que são críticas. Ok? Bom, nossa verificação, ela vai ficar por aqui, uma verificação, realmente simples, peço que qualquer dúvida, tanto nas coisas que eu fiz, quanto em outras, seja criação de moda, ou conceitos do curso, você, por favor, entre em contato, e, até a próxima. Um abraço, tchau.